Nesse momento, muitos torcedores do Atlético devem estar acompanhando a Premier League, porque o Manchester City está prestes a levantar mais uma taça, não sei, pode dar algum rolo, estou gravando esse vídeo à noite, pode acabar perdendo o título, mas a tendência é que o Manchester City levante a taça, e que um dos grandes ídolos da história recente de um Manchester City de Agüero, Manchester City de Davi Silva, Manchester City de Ayatollah, Manchester City de Company, Manchester City de De Bruyne, ele perca, ele se despeça, perder ele nunca vai perder, mas ele se despeça de um dos seus grandes ídolos na sua história recente, na sua vitoriosa história recente, na sua relevante história recente. E esse cara é um cara que a torcida do Atlético conhece muito bem, e está doido para receber novamente de braços abertos, é o Fernandinho. Fernandinho viveu anos maravilhosos no futebol europeu, mais de 20 títulos, mais de 10 títulos com a camisa do Manchester City, mas parece que agora, estou até arrepiado gravando esse vídeo, sendo bem sincero com vocês, parece que agora, o caminho para casa, ele está muito bem definido, e a casa dele, ele sabe onde é, você sabe onde é, eu sei onde é, é o Clube Atlético Paranaense. Então, esse vídeo é para falar de como o Atlético pode fazer bem para o Fernandinho, e de como o Fernandinho pode fazer bem para o Atlético, porque para uma relação acontecer da melhor maneira possível, precisam existir os dois lados beneficiados, não é ser uma relação de um caminho só, de dois. E acho que é o caso, assim, é o caso diferente, por exemplo, do retorno do Jadson, diferente do retorno do Walter, o Atlético está trazendo de volta um cara em grande nível, que seria reforço para todos os clubes do futebol brasileiro e da América do Sul, e ele está vindo para qualificar esse meio clube, então, chega a mais. Primeira pergunta, Thiago, como o Fernandinho pode tirar proveito dessa vinda para o Atlético? Porque, assim, o Fernandinho tem mercado no futebol europeu, isso é inegável que o Fernandinho tem mercado no futebol europeu, o Fernandinho tem mercado na Premier League, e para a galera não se esquecer, o ardiólogo gostaria da permanência do Fernandinho. Então, a gente não está falando do mercado Southampton, a gente não está falando do mercado Brighton, a gente não está falando do mercado Burnley, a gente está falando do mercado Manchester City. E se não fosse o Manchester City, teria mercado em Porto, em Benfica, em Dortmund, em Ajax, no clube que vocês imaginarem, em Ajax, em times relevantes de verdade, de uma segunda prateleira ali do futebol europeu, talvez a primeira tenha passado de um Milan, de um Inter de Milão, todos adorariam receber o Fernandinho. Porque o Fernandinho, na sua passagem pelo Manchester City, na sua passagem pela Europa, óbvio que a força física, a capacidade de competição está muito ligada a esse lado. E ele foi um cara que teve muita força física, capacidade de pressionar, capacidade de conduzir bola, de desarmar, em alguns momentos foi até um zagueiro, tinha essa capacidade de oferecer esse conforto para o time. Quando você pega um volante e bota ele na zaga, você está dando um conforto falando assim, deixa comigo que eu dou conta dessa situação aqui. E o Fernandinho falava mais ou menos isso para o time do Manchester City. Mas é um cara com uma bagagem tática absurda, uma bagagem tática absurda, tanto que o Guardiola gostaria de continuar trabalhando com ele. A gente fala do Guardiola como o maior treinador da história do futebol, pelo menos para mim. Então, cara, que a tática não é só o esquema, não é só 4-3-3, 4-4-2, é o posicionamento, sabe? É a hora de saber enfiar uma bola, é a hora de saber uma movimentação correta. Então, assim, é um Fernandinho que tem essa experiência, tem essa bagagem tática, tem essa capacidade de ajudar de diferentes maneiras ao clube no Atlético Paranaense. Esse é o primeiro ponto. Então, ele não vai vir para a Água Verde brincar. Ele precisa de um lugar que motive ele. E qual a motivação de um jogador que já ganhou tudo? Óbvio, tenho certeza que o Fernandinho adoraria ganhar a Liga dos Campeões, porque o Manchester City ainda tem essa objeção de ganhar a Liga dos Campeões. Mas chega o momento que você vê que seu ciclo acaba no lugar. E os títulos que você ganhou, que foram muito relevantes, eles acabam sendo suficientes. Então, o Fernandinho vem para um projeto ousado no país dele, vai ficar perto da família, vai ficar perto dos amigos, vai jogar no clube que ele deu os primeiros passos e vocês acham que isso não tem importância. Cara, o Fernandinho viveu um momento muito legal, vivendo 2004, sendo muito importante 2005, sabe? E, assim, pensando numa história, pensando num roteiro, é um Fernandinho que volta para um Atlético jogando uma Libertadores, logo o Fernandinho que sentiu o gosto da derrota de 2005, né? É um Fernandinho que pode voltar e colaborar absurdamente para um Atlético que tem toda a capacidade do mundo de repetir um feito. Óbvio, a Libertadores tem milhões e milhões e milhões de variantes, mas ele tem toda a capacidade de repetir um feito. Então, mesmo que não volte pensando em Libertadores, ou que em 2022 não seja uma temporada de título, mas em 2023 a maioria desse elenco vai ficar. A gente sabe como esse Atlético tem muito potencial. Aí, muda a pergunta, né? Muda o lado da pergunta. Como o Fernandinho pode ajudar o Atlético agora? Cara, é um Fernandinho, assim, como a gente falou, tem espaço em tanto clube no futebol mundial, velho. Mas tem espaço em tanto clube no futebol mundial. Acho que o Fernandinho, ele ajuda primeiro de tudo na experiência que ele traz, sabe? É um Atlético que necessita essa experiência. É um Atlético que perdeu seus líderes, como o Nicão, como o Santos, como o Jonathan, como o Lúcio, recentemente. Jogadores que tinham uma relevância muito, muito, muito grande dentro do vestiário. E tem um elenco muito jovem. Um elenco de muita capacidade, de muito talento, de muita técnica. Mas não deixa de ser um elenco muito jovem, sabe? Então, acho que o Fernandinho, ele vem trazer um pouquinho mais de peso. Ele vem trazer um pouquinho mais de peso. É um cara que tem uma mentalidade vencedora absurda, como eu falei. Nada mais, nada menos do que trabalhar com o Pepe Guardiola, né? Então, você aprende muita coisa. E tenho certeza que o Fernandinho, nesse processo, ele aprendeu muita coisa. Então, essa mentalidade do clube vai mudar. Essa capacidade de olhar pra frente e falar, eu posso, sabe? Isso é algo que o Atlético pode até julgar como ambição. Eu acho que a ambição do clube, quando você tem um jogador como o Fernandinho, muda. A visão que os outros clubes vão ter do Atlético, e não só nacionalmente, mas internacionalmente. O Atlético, ele vive um processo de buscar safia, sabe? O Atlético vive um processo de buscar um investidor pra dar um salto que o clube acredita ser o próximo, assim. Então, você ter um Fernandinho ali, é um fortalecimento muito relevante de marca, por um cara que exala credibilidade. O Fernandinho não era somente um jogador, o Fernandinho era capitão do Manchester City, o Fernandinho era um ídolo, o Fernandinho era sinônimo de responsabilidade, o Fernandinho era sinônimo de, enfim, de vários, de credibilidade. O Fernandinho vai trazer a credibilidade dele pro clube Atlético Paranaense, que já é um clube que goza muito de credibilidade, né? Vai ajudar, obviamente, dentro de campo, acertando esse meio campo do Atlético, que ainda tem alguns quesitos técnicos pra serem melhorados, como saída de bola, como retenção de bola. Vai ser um Atlético que, certamente, vai valorizar mais esse jogo com a bola. O próprio trabalho com o Filipão vai ser interessante. O Fernandinho já foi pra uma Copa do Mundo, graças ao Filipão, né? Graças a uma convocação de Luiz Felipe Escolari. Então, assim, são vários fatores que, somados, eles engrandecem ainda mais essa transferência. Mas, pra mim, o mais importante de tudo é como o Fernandinho pode colaborar com esse elenco jovem do Atlético. Não só com experiência, mas como dicas, participar da evolução de um elenco que é extremamente jovem, de um Eric, de um Matheus, de um Christian, sabe? A bagagem que o Fernandinho traz junto a esses jogadores é fenomenal, mano. É fenomenal, sabe? Então, principalmente o Christian, cara. Minha expectativa é, assim, de ver não uma dupla Christian e o Fernandinho, porque eu acho que em alguns momentos eles podem até colidir, assim, em relação ao posicionamento, a intenção ali. Acho que o Fernandinho chega mais como um segundo volante, como jogador pra dar essa dinâmica ao meio campo, ficar ativando os pontos na profundidade, mas a interação entre os dois. Pode ser um caso ali de pai e filho. Alguns podem até dizer que parece que vai ser interessante da gente perceber, sabe? Então, ao que tudo indica, tá muito próximo. Tem informações, e já venho falando pra vocês, que se em algum momento essa negociação ela esteve distante, não é mais o caso. O Fernandinho já organiza alguns cenários pra voltar pro futebol brasileiro. Não é garantia de nada, garantia a gente vai ter quando o contrato estiver assinado. A gente sabe disso, a gente não é bobo do futebol. A gente sabe que garantia no futebol é o contrato assinado, mas expectativa pra mais um grande jogador chegando no Atlético, um ídolo voltando pra casa, pra escrever capítulos ainda mais bonitos de uma história do furacão, que é um furacão completamente diferente do furacão que o Fernandinho deixou. mais estruturado, mais capacitado, maior. E o Fernandinho chega pra fazer parte dessa história. Ele merece fazer parte dessa história. Merece, merece muito.